Ok, ok, ok. E aí galera, beleza? Vamos ver um pouquinho aqui sobre o pass protection, ok? Lembrando, 4 down to Mike, 4 down to Mike, ok? Responsabilidade. Tem o dele, dele, senta tem o Mike, o Mike ele não determinou, mas o weak side linebacker, o Mike, o Sam, a gente tá vendo, ele nem tá na caixa, ele está pra cá, certo? Então, Mike seria esse cara aqui, ok? Seria esse, o Sam, ok? Se o Sam não vem, center desce, pegar o mais perto dele, ok? Come on, baby. Desce, e ele vai fazer o double team aqui, que fez certinho. Bloqueio aqui, bloqueio, desce, vai pegar aqui, vai pegar aqui, certo? Só que, o que a gente fez aqui nessa jogada, caramba, a gente fez o seguinte, e a gente fez isso não só uma vez, foi várias vezes, e a gente vai ver aqui no vídeo. O nosso tackle, primeira coisa, o split tá muito curto, o split tá muito curto, a gente tem que abrir você mais pra cá, pra forçar a defesa a abrir. Lembrando, é pass protection, a gente não tem double team no pass protection. 4 down to Mike, os 4 da frente, os 5 da frente são responsáveis pelos 4, não tem double team. Então, você tem que fazer o bloqueio aqui, right tackle, e esse vai fazer... Vamos fazer o bloqueio aqui, 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 e aqui. Esses são os 4. Se o Mike vier, ele é do center. Se não vier, ele vai fazer o double team no mais próximo dele, ok? Porque não tem ninguém aqui cobrindo ele, o right guard. Mas, nessa jogada, olha o que a gente acaba fazendo. Bela proteção. Vamos ver na câmera lenta. Tá vendo? Primeiro passo que a gente dá, a gente nem mexe as nossas pernas. Segundo, a gente nem tá indo pra bloquear o cara certo. Se esse, a gente tiver um fodão aqui, ele vai, pega o QB facinho. Depois de fazer aqui, aí depois que ele foi. Mas, nesse tempo, foi muito tarde. Entendeu? Se o QB tem que segurar um pouquinho mais, vai dar chance desse cara chegar. Certeza. E a gente vai jogar com os caras fodíssimo. Então, olha o que acontece. É mano a mano. Ninguém tá... Todo mundo está na ilha. Não é você fazer seu double team. Não é zone black. Ok? Não confunde as duas coisas. Né? Não tem desculpa. Não tem por que não saber. Agora você sabe. Agora vamos corrigir e vamos fazer certo. Uns splits. Abrir. Bloquear o cara certo. E pronto. O resto da linha, meu... Parabéns. Parabéns. Olha isso. Proteção. Muito, muito bom. Isso daí, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.